O que é isso? Não! Olá, meus amigos! Vocês são acordados até tarde? É uma festa de pijama? Nós podemos escutar histórias E beber um queijo de uma vez Poderir nossas cabeças Existe apenas uma regra Deixe as luzes ligadas 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 Não, não, não! Que bagunça! Olha a parte de baixo! Onde está a batida em cima? Limpa! Limpa! Meus amigos! Essa batida não é linda! E vocês não tem nenhum problema, né? Não, não! O que vocês estão fazendo? Os saciças! Os saciças! Pessoas levadas Pessoas levadas Já passou a hora de dormir Você mece o castigo Boa noite! Regras quebradas Regras quebradas Você está expulso da creche Alerta de segurança! Alerta de segurança! Uau! 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 Aplausos 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 Bye.